Música 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 Sing to the Lord forever, let us together exalt His name. Sing of His mercies that last forever, let us together exalt His holy name. Sing to the Lord forever, let us together exalt His name. Oh, magnify the Lord in me, praise His holy name, giving glory to the King. He will reign forevermore. Oh, I will sing to the Lord forever, let us together exalt His name. Sing of His mercies that last forever, let us together exalt His name. Oh, magnify the Lord forever, let us together exalt His name. Sing of His mercies that last forever, let us together exalt His name. Oh, magnify the Lord forever, let us together exalt His name. Sing of His mercies that last forever, let us together exalt His name. Oh, magnify the Lord forever, let us together exalt His name. Oh, magnify the Lord as of His nic Georgetown. Teixe-me o seu caminho, Senhor, meu Deus And I will walk in your truth Give me a totally undivided heart That I may fear your name Purify my heart Cleanse me, Lord, I pray Remove from me all that is standing in the way Purify my heart Cleanse me, Lord, I pray Remove from me all that is standing in the way of your love Teach me your way, O Lord, my God And I will walk in your truth Give me a totally undivided heart That I may fear your name Purify my heart Cleanse me, Lord, I pray Remove from me all that is standing in the way Purify my heart Cleanse me, Lord, I pray Cleanse me, Lord, I pray Remove from me all that is standing in the way of your love Cleanse me, Lord, I pray Remove from me all that is standing in the way Remove from me all that is standing in the way Cleanse me, Lord, I pray Love from me all that is standing in the way Love from me all that is standing in the way Cleanse me, Lord, I pray Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty, the Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit through the one who strengthens me, strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. Oh, oh, oh. The Spirit of the Lord is great and mighty. Oh, oh. The Spirit of the Lord is great and mighty, the Spirit of the Lord is my victory. Oh, oh, oh. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. Yeah, yeah, yeah. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. Amém O 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 Arise To O 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